O pãozinho matinal ali, meu filho, que eu mesmo acordo, gosto de comer meu pãozinho com manteiga, meu cafezinho com leite, faz mal aquele pãozinho, eu falo assim, da dieta, assim, porque esses caras que são os atletas, eles comem muito, o Marcão falou que come 4kg de arroz no almoço, mas o cara é atleta, nós somos meros mortais, faz mal um pãozinho do dia a dia, todos meus atletas comem pão, faz mal, como é que você pode falar do pãozinho, que é o do brasileiro pãozinho, né cara? A pergunta é, pra quem? E pra que, né, assim? Então assim, se a pessoa tá num quadro que a gente falou de uma resistência insulínica, um diabetes tipo 2, aí esse pão vai atrapalhar, é um cara que precisa de carboidratos complexos que tenham fibra. Agora, o hack, o hack pra gente comer pão, quando você coloca ovo no pão, você atrasa a digestão do açúcar. Sempre que você mistura ou gordura, ou fibra, ou proteína com carboidrato, você faz essa bagunça, você consegue diminuir a velocidade da absorção do carboidrato. Então, o índice glicêmico da refeição como um todo abaixa, e aí fica melhor. Então, vai comer pãozinho, põe ovo? Faz isso comigo, não, Gabriel. O pão é bom, eu gosto. Isso é interessante. Não vou dizer pra pôr alface, mas... Mas interessante isso, né, cara? É por isso que, antes do churrasco, a gente tem que comer uma alfacezinha lá, faz um forrinho, come a carne, e daí manda o carboidrato. Aí você tem uma digestão lenta. Ah, que legal. Então, o problema do carboidrato simples, do pão branco, é a velocidade com que ele é absorvido. Se eu conseguir frear isso, eu já tô melhor. Ou toma um psyllium, que é fibra em pó, põe na água, toma e come o pão.